Vocês vão celebrar o amor. Será que vai dar casamento? Quer casar? Eu quero. Hum, não vai ser mole não. Como nem tudo são flores. Esse aqui é o problema. Aí que mora, ó. Quando algo desmorona. Eles se separam. Sábado, 10h30 da noite. Eu acho que o negócio do casamento dela com o programa, acho que termina hoje, hein. Quem vai se divorciar do Bake Off é... Vamos lá, dia de muitas emoções. Bake Off Brasil.